Estamos de volta com o Vida Melhor, quinta-feira animada e abençoada e é por isso que nós vamos receber agora uma dupla, que eu tenho certeza que você já conhece, que é sensacional. Eles têm como propósito evangelizar através do estilo musical mais popular do Brasil, o sertanejo. A dupla é destaque nacional e só para vocês terem uma ideia, eles possuem um vídeo que viralizou na internet, atingindo a impressionante marca de mais de 100 milhões de visualizações. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos poder conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que nós vamos conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. A música deste vídeo faz parte do novo CD da dupla, que eu quero conferir agora com vocês, Álvaro e Daniel. Parabéns! Ah, estou aqui ó, estou com uma arrepiada! Já veio ver de novo, porque eu falo pra todo mundo que eu sou bijoqueira. Vamos! Vou pedir pra vocês sentarem aqui para nós conversearmos um pouquinho sobre a carreira de vocês. Tem outra pessoa que nós vamos chamar também. É o Joãozinho! Joãozinho, venha fazer parte do nosso bate-papo. Tudo bem? Tudo bem! Fique à vontade também Tô aqui com o CD de vocês Mas peraí, antes deixa eu... Parabéns pelo trabalho Música lindíssima A igreja que vocês gravaram Linda, onde que é? Essa igreja é Santo Antônio do Orleans Em Curitiba Nossa, linda E vocês são de lá Eu sei do padre Reginaldo Também tá lá E não só a igreja belíssima Também com uma paisagem Onde que é aquele lugar, aquela lagoa Do ladinho de Curitiba É do ladinho de Curitiba Campo Magro É região metropolitana, né? Ali é uma pedreira desativada E ficou um lugar lindo Todo mundo vai lá pra tirar fotos Filmagem, a gente aproveitou também Pra ir lá fazer a filmagem Da Música Aleluia Parabéns, isso mesmo Meninos, CD novo? CD novo Memórias Resgatando músicas conhecidas, católicas E transformando nosso jeito sertanejo E também músicas sertanejas que falam de Jesus, né? Perfeito Segundo trabalho? Esse é o segundo católico Católico Vocês tiveram antes um repertório Isso, nós temos 11 anos de dupla já, né? Já tem uma história com a música sertaneja, né? Mas de uns anos pra cá, né? Com a nossa conversão, nossa história com a música católica E aí esse já é o segundo trabalho Nesse novo formato Eu já vi bastante coisa de vocês na internet Que além de vocês transmitirem essa religiosidade Essa palavra através da música Vocês vão até as paróquias Isso Eu não sei qual é o nome que eu posso usar Fazer grupos de oração Grupo de oração, exatamente A gente chama de missões, né? Missões? A gente sai em missão pelo Brasil Levando a palavra de Deus Contando um pouco do nosso testemunho também de vida E cantando e rezando junto com o povo Nossa, achei lindíssimo Eu vi um que vocês estavam falando sobre os anjos E eu adoro essa questão dos anjos Eu falo muito com o meu anjo da guarda Eu tenho uma devoção muito grande com os anjos É, eu tenho até dó do meu anjo Eu trato ele como um verdadeiro amigo íntimo Porque é isso que eu faço com ele Eu chamo ele pra tudo Mensageiros de Deus, né? Estão com a gente todo o tempo Que fantástico E por que vocês decidiram fazer, dedicar a carreira para as músicas católicas? Na verdade a gente, todos nós, né? Tem um momento na vida que você tem um chamado Você tem um... Deus tem um propósito maior pra vida da gente E num dado momento o Daniel, né? Dentro das nossas frustrações na vida, né? Na caminhada da vida O Daniel ouvindo o rádio Ele começou a ouvir o padre Reginaldo Manzotti fazendo o terço Nosso querido padre Que está aqui na Rede Vida as quartas-feiras com a gente E aí ele foi tocado por esse terço, pelas palavras do padre Ele começou a rezar todos os dias Logo depois foi convidado a tocar uma missa sertaneja Porque ele toca viola caipira E aí foram lá convidar ele pra uma missa sertaneja Então nada é por acaso, tudo é providência, né? Tudo E aí com a evangelização dele Com o que Deus foi fazendo na vida dele Eu também fui tocado observando nele as mudanças E também quis pra minha vida Caminhar mais próximo de Deus E aí chegou um momento que não tinha como Mas a gente fazer as duas coisas Tocar no mundo e na igreja E a gente decidiu, né? Por Deus e por essa missão 2015 abandonamos as baladas, o passado 2015 a gente começou a fazer a evangelização através da música Até isso acontecer a gente já tinha DVD gravado, dois CDs Uma música que foi pra uma novela da Rede Globo Então assim, a gente tinha uma história dentro da música sertaneja Renunciamos tudo isso pra poder viver esse sonho de Deus Álvaro, você fez uma surpresa lindíssima pra Patrícia Durante o casamento de vocês Começou a cantar Todo mundo que estava lá começou a cantar junto Olha o vídeo aí Vamos ver o que E até aí tá normal, né? Até aí tá normal, é Porque o noivo cantar O noivo que é cantor, né? Cantar no casamento é uma coisa um pouco óbvia já, né? Todo mundo faz isso Então eu precisava inventar algo novo, sabe? Sim Aí teve uma inspiração do céu aí que... Mas você tem amigos cantores Exatamente Porque todo mundo que levantou pra cantar ali Facilitou, né? Facilitou É, como a maioria dos convidados, né? Eles eram músicos A gente acaba que... Falava, vou usar os meus amigos nessa surpresa Sim Pedir pro Daniel me ajudar Foi o primeiro A organizar Você cantou, foi o primeiro a cantar, levantado, foi? Foi o primeiro a levantar, exatamente Tava no cantinho ali já com o microfone pronto Aí eu levanto agora Sabe que o rapaz da Filmar ficou um pouco perdido Ninguém foi avisado Foi uma surpresa, realmente Pra todo mundo, né? Olha, ele demora pra encontrar Até o áudio ficou Demora pra encontrar o outro cantor Agora levanta a outra Aí o pessoal na internet fala Esqueceu de filmar a noiva Eles falam isso Eu não vi esses comentários A surpresa foi tão grande É porque eles queriam saber se ela estava chorando ou não É isso Obviamente, ela se emocionou muito Ela ficou meio em estado de choque, na verdade Ela falou, gente, né? O que aconteceu? De repente, todo mundo resolveu fazer o coral Vamos aproveitar que estamos vendo o vídeo Vou passar já a sua agenda de shows de vocês 19 de maio, Ponta Grossa, Paraná 20 de maio, Icaraíma, Paraná Paraná também 22 e 23 de maio, Brasília 24 a 29 de maio, Goiânia Eita, vocês viajam, hein? Bastante Onde vocês estavam, ontem? Ontem A gente estava em Maringá Maringá Cianorte Maringá e Cianorte Foi bem corrido ontem Depois que esse vídeo viralizou, principalmente Nós recebemos mensagens do mundo inteiro, na verdade Então aqui no nosso Brasilzão O povo está chamando a gente para tudo que é canto Para contar nossa história, para cantar essa música Gente, se vocês querem assistir o vídeo completo É só entrar lá no YouTube Da dupla, que você se inscreve lá O vídeo está lá No Facebook, todas as redes sociais Vamos cantar, então? Daqui a pouco o povo de casa fica bravo Porque eu começo a falar Eu embalo numa conversa toda Vamos cantar daqui a pouco? Tá Tá bom Olha, a culpa não é minha, tá? Estamos à disposição Vocês viram, eu ia pedir para cantar Falaram, não, não canta ainda não Espera um pouco Então tá bom A gente espera Então esperem aqui sentadinhos O Joãozinho está doidinho ali, ó Para ajudar vocês Ai, meu Deus Vamos lá, então Assim, ó O programa está estourado Tá certo Eu falo demais Por isso que estoura Então pega um presente Que a gente trouxe para você Que antes que acabe o programa Um presente? Esse é o texto das Santas Chagas Gente, que lindo A devoção Das Santas Chagas Fazemos parte da Associação Evangelizada Precisa Com o Padre Regional do Manzote E estamos propagando essa devoção Eu sou super devota Muito obrigada Fico feliz Reze por nós Muito obrigada Gente, amanhã nós estamos de volta Meio dia e meia Aqui na Rede Vida de Televisão Vamos terminar com vocês, então Deus abençoe Como vai ser a música? Utopia que está no nosso CD Utopia que está no CD E para o CD Porque eu também já vou mostrá-lo Fiquem à vontade, gente Obrigada, viu? Obrigado, gente Oh, 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 oh.. Oh, 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 oh Oh, 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 oh energía mãos, gente Tempo de criança, guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietar A família se ajeitar, lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Amém